Opa, mais um pessoal, mais um, mais um pequeninha, na beira do Capim. Opa, mais um, mais um. Fala galera, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu estou aqui em Caraíbas, novamente no lugar onde eu fiz aquele primeiro vídeo aí do canal. Tá eu e Tonhão aí, ó, fazer uma pescaria bruta aí hoje. Bora! Vamos atrás do Tucunaré, Tonhão vai atrás das traíras, das piranhas aí. Pessoal, acompanha o vídeo aí até o final, que hoje a pescaria vai ser top, hein? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa com seu like, dá aquela força para a gente aí. Vai acompanhando o vídeo aí, que hoje o negócio vai ser bruto. A gente já chegou aqui, já tomamos um cafezinho, como vocês puderam ver aí, já tomamos um cafezinho aqui. Trouxemos um fogãozinho aí hoje também, trouxemos um arrozinho só ali, que a gente vai ver se consegue pegar algum peixinho aí, pegar uma piranha, alguma coisa, para a gente fritar meio-dia. É isso aí, pessoal, vai acompanhando o vídeo. Até daqui a pouquinho, não sai daí não, viu? Acompanha o vídeo até o final, para vocês não perder nenhum detalhe. O caiaque já está aqui no chão. Colocamos o caiaque aqui já no chão. E agora vamos levar o caiaque lá para a água, para poder arrebentar nas pescarias. Acompanha o vídeo aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos começar a bater umas risquinhas aqui para ver. O dia hoje só está começando. O dia hoje já está começando. O dia hoje já está começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 ali mas os pequenos que é bom para levar aquele demora mais de morrer ele requer menos oxigênio é o grande requer muito oxigênio para chegar lá vivo o 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 também é eles lá aí ó, pronto fui embora não dá mais pra ver mas estão aí pessoal, hoje chegamos tarde aqui em Kondeúba já são umas 7 horas da noite mas graças a Deus os peixes conseguiu chegar vivo aqui e a gente fez a soltura deles aí e todo dia que a gente estiver pescando que conseguir pegar algum tucunaré na parte da tarde eu vou trazer pra poder começar a soltar aí pra ver se vai povoando essa barragem e eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui quero pedir também que compartilhe o vídeo se inscreva no canal, deixe seu like galera que é muito importante pra gente o like e é isso aí, vai fortalecendo o canal estou aqui com o Tonhão então tá ali segurando as lanternas pra clarear aqui mas tá muito escuro aqui e é isso aí valeu, até a próxima fica todos com Deus tchau valeu galera é isso aí tchau 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 tchau